Salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube E hoje rapaziada, aqui com Hyundai Creta, Prestige, ano de fabricação 2017, modelo 2017 também Esse Creta aqui pessoal, é a primeira versão de Creta que veio para o Brasil Que foi a partir do ano de 2017, então esse daqui é o primeiro Só que esse é o primeiro modelo mais top, que é o Prestige, com botão Start Stop, a interna terracota Motorização 2.0, tem rebatimento de retrovisor, como se fosse uma X35, né, vamos dizer assim Pessoal, esse carro aqui, vou mostrar para vocês, ele veio com a iluminação toda a loja, toda a original amarela No caso esse carro, ele tem uma chave presencial, que ela está no meu bolso, então pisei no freio Apertei Start Stop, ele já dá partida automática E esse ano de Creta e esse modelo top Prestige, ele já vem com a função DRL Então só de dar parte dele, já acendeu aqui E já acendeu aqui Reparem que aqui pessoal, ele é um pouquinho mais branco E aqui ele é um pouquinho mais puxado por um tom azulado Tem pessoas que não percebem, mas a gente que observa bem, né, que é admirador para o carro Percebem? Mas até aí pessoal, o cliente não vai desativar Se tivesse um queimado e um funcionando, ele ia desativar Mas os dois estão funcionando, não tem porque desativar Até porque a gente vai colocar o LED, quando tiver com o farol baixo aceso nem Não vai dar para perceber Bom pessoal, vou acender a lanterna Ele vai ficar com o milho amarelo aceso Vou acender o farol baixo Um já está queimado que é esse, aqui ele funciona Se eu virar a roda para esse lado aqui Reparem que já acendeu ali, ó Na vitrine No pontinho da roda Virei para lá Ele já acende a luz curva Vou pedir um favor para o cliente Ele vai virar a roda aqui para a gente mostrar para vocês no farol Ele vai virar a roda para esse lado Olha lá, reparem que já acendeu Desvirou a roda, já vai apagar E agora a mesma coisa para esse lado Acendeu, desvirou tudo para lá Ela já vai apagar Bem legal, ele vai dar o farol alto agora Relampejo É isso aí Que no caso pessoal, esse daqui é o relampejo que é do farol alto Porém ele é junto com o farol baixo, no projetor A gente vai trocar todo esse kit aqui para o LED Para deixar a frontal E aqui o cliente vai engatar a ré agora para a gente A ré amarela Será substituta por LED Aqui a placa também amarela Também será substituta por LED O porta-malas é uma lâmpada apenas Também será substituta por LED E lá na parte interna, rapaziada São cinco lâmpadas ao total Vou mostrar para vocês São três de teto Duas aqui E uma no meio E duas de quebra-sol Que no caso é uma para o passageiro E uma para o motorista Então é isso aí, rapaziada Vai ficar um projeto top Vamos começar esse projeto Vamos ver como vai ficar o resultado Mais um Hyundai Creta Mais um projeto Acompanhe Rapaziada, projeto finalizado aqui no Hyundai Creta Mais ou menos 30 minutinhos aí Para poder fazer esse projeto total Entre lâmpadas internas e lâmpadas externas Agora está tudo de LED Esse carro não tem mais nenhuma lâmpada sequer amarela Bom, vamos lá Vou mostrar para vocês Aqui está na função DRN Ela fica ligada direto O cliente vai ligar só a lanterna com o milho Reparem que quando ele liga o milho Desliga o milho Aí, rapaziada Esse é o diurno Só que se ele ligar o milho O diurno fica como lanterna Ele fica um pouquinho mais fraco Então ele tem uma função dois polos Essa é a função lanterna E quando ele desliga o milho É a função diurna que é a mais forte Bom, aqui é o milho, pessoal Milho aceso O sinal H11 bem forte Bem legal Fica esteticamente muito mais brilho Do que uma amarela Ele vai ligar o projetor para o farol baixo Esse é o projetor Olha aí, pessoal Como ficou a iluminação também Dá o farol alto É isso aí, ó Relampejo Olha lá, pessoal Ficou bem legal Vira a roda para esse lado Olha lá Já acende a luz de curva Desvirou a roda Dá 4 segundos mais ou menos e apaga Mesma coisa aqui Vai virar a roda para o nosso lado Ela já acende Virou de volta 4 segundos ela apaga Agora ele vai virar de novo, pessoal Olha que legal Quando ele vira a roda, ó Olha, ela acende tanto ali Como nos cantos Isso daqui é para auxiliar em uma curva Se você está em uma serra bem escura Quando você vira Ele acende para o lado que virou o volante Bom, parte frontal basicamente é isso Vou mostrar para vocês aqui a ré agora de LED Aí, pessoal Ficou bem forte A ré de LED Era amarela E foi colocada A LED mais top Tem 26 pingos aqui em cada lâmpada O par 52 Aqui para destravar Aperta o botão Lâmpadas de placa também já de LED Ficou bem forte por sinal E a de porta-mala Também de LED Basicamente a parte externa é isso Agora vamos para a parte interna Que seria as de teto E de quebra-sol agora também de LED Olha aí, pessoal Aqui já está aceso Aceso ali também Aqui se colocar no meio, ó pessoal Fica aceso aqui no meio E lá também Se a gente fechar, por exemplo, a porta Ela apaga 100% Não fica roubando carga do carro Não fica dando retorno de energia Aqui também E é isso aí, pessoal Bem legal Porque estou aqui Isso Porque fecha sozinho Aqui é a mesma coisa É isso aí Curtiu, meu querido? Da hora Ficou da hora, né? Como você conheceu a nossa loja? No YouTube mesmo Pelo canal do YouTube É isso aí, pessoal Então você que está acompanhando aí E tem um Creta Prestige Não perca tempo Traga o carro aqui para a loja Vamos fazer um trabalho top aí Não trabalhamos só com lâmpadas Trabalhamos com envelopamento Com isso, filme Tudo que você quiser de acessório A gente trabalha É isso, família Tamo junto Obrigado a todos E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau